Chegando em Santa Cruz, no Capimaribe Aqui é onde tem o maior polo de confecções da América Latina Daqui a pouco eu vou mostrar Assim, não é aquela cidade bonita Não é um primor de beleza, né? Mas é uma cidade onde tem bastante emprego Bastante confecções, fábrica Tudo de roupa que você encontra por aqui E aí num preço muito barato Daqui a pouco a gente vai passar na frente do polo Mas eu vou mostrar pra vocês É aquela coisa, é uma cidade de... Mais ou menos, mais ou menos Mas aqui é meio que... Um trabalho que eu não quero, porque o serviço aqui tem Corre de aviamento e tal Roupas a partir de 1,99 ali Meu Deus do céu Vocês veem que o negócio é... Na cidade aquela vida aí vai pro centro E daqui a pouco eu vou achar tudo Boa